mais um super vídeo aqui no canal o nosso tema de hoje são os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você lembrando que é uma tiragem para várias energias adapte a sua situação tá e escolha o cristal a cor do cristal que você mais se identificar tá bom a opção 1 é o cristal roxo opção 2 é o cristal vermelho opção 3 é o cristal rosa opção 4 é o cristal verde a opção 1 e 2 tá são para pessoas que já tiveram um relacionamento sério já moraram juntos ou estão morando juntos tá a opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem e querem saber quais são os sentimentos e pensamentos dessa pessoa em relação a você tarô revela para você nesse exato momento tá os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você participe da nossa promoção e eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp é esse que está na tela do vídeo compartilha esse vídeo se inscreva em nosso canal energia da mesa hoje tá é do pai o choce coloque nos comentários aí o seu nome nome das pessoas que você ama para que o pai achar se possa abençoar cada um de vocês tá bom vamos para mais uma super consulta online aqui ó é compartilha esse vídeo se inscreva deixa o seu like e ative o sim tá bom vamos descobrir os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa opção número 1 o cristal roxo é para você e já teve relacionamento sério com essa pessoa e já teve relacionamento sério com essa pessoa aí tá bom o cristal roxo e vamos descobrir os pensamentos dessa pessoa e os sentimentos por você hoje traz para cá a energia e traz para cá a energia dessa pessoa e compartilha esse vídeo deixe o seu like ative o sim vamos lá pessoal para você que fez ao optou para escolher aqui o cristal da cor roxa e você já teve relacionamento com essa pessoa sério já morou junto já foi casado ou casada tá qual os pensamentos dessa pessoa por você hoje pensamentos sentimentos essa pessoa aqui gente é uma pessoa que ainda tem desejo por você ainda tem amor por você ainda tem uma paixão forte por você independente da sua história com essa pessoa é um ser humano tá eu posso garantir para você que essa pessoa vai querer um reinício ou ou um início com você novamente e vai demonstrar um total equilíbrio que ele vai até te espantar essa pessoa está em processo de mudança no processo de melhorias e a energia dessa pessoa está muito melhor em vez de essa pessoa demonstrando paixão por você nos próximos dias claro muitos de vocês estão fazendo orações ou rezas ou até mesmo mais dias mesmo para poder recuperar esse amor e isso é para quem está fazendo quem não está fazendo desconsidera essa informação mas está funcionando sim essa pessoa hoje tem medo de te perder tá independente se está com você ou não essa pessoa está com uma confusão mental tá não sabe uma confusão emocional desculpa essa pessoa não sabe realmente o que quer o que deseja isso traz uma indecisão para essa pessoa essa pessoa só sabe que não te esqueceu que tem sentimentos por você ainda tá hoje essa pessoa já nutre aqui uma energia de arrependimento porque muitos aqui estão afastados muitos aqui brigaram né houve uma destruição aí do relacionamento de vocês e essa pessoa sabe disso e hoje já tem esse arrependimento embora essa pessoa esteja longe de você ou afastado ou até mesmo obrigado está junto mas está obrigado e essa pessoa já tem um arrependimento por ter acontecido esse essa briga tá e essa pessoa pensa muito nisso pensa em equilibrar as coisas tá essa pessoa sabe que realmente tem que tomar uma decisão para poder realmente saber o que vai fazer porque essa pessoa aqui independente da sua história com ela essa pessoa tem amor por você te deseja e acredita que só depende dele ou dela para poder estar com você novamente essa pessoa é gente para muitos de vocês essa ligação que vocês têm é uma ligação carmática tá por isso eu vejo o destino tá trazendo para vocês sorte e um desfeito e um desfecho favorável para vocês se equilibrarem tá e realmente aqui vocês terem um equilíbrio para poder ter uma reconciliação o que eu posso falar que haverá uma movimentação favorável o pior momento vocês já passaram tá e agora vocês vão ter oportunidade de fazer as pazes com esse ser humano aí e decidir junto o que vocês vão querer se essa reconciliação ou não mas independente da sua história a carta da roda da fortuna fala de mudanças favoráveis para você a carta do carro fala de que será mais rápido vai ter uma rapidez para que essa situação se evolua tá então presta atenção a carta do carro também fala de uma movimentação favorável e de uma mudança positiva aonde você está vendo esse vídeo vai conquistar o seu objetivo aí eu te pergunto qual é o seu objetivo se for a reconciliação você vai conseguir é o que está sendo falado para você se for o equilíbrio dessa relação para você que está junto você vai conseguir o importante dessa mensagem é o lado positivo que você vai equilibrar as coisas tá eu vejo aqui um período de transformação para vocês e de uma realização pessoal que você vai ter sobre essa situação e para quem sabe que essa pessoa está longe de você aí essa pessoa vai te mandar uma mensagem tá de longa distância uma mensagem de quem realmente está afastado demonstrando um ponto de vista diferente demonstrando um certo equilíbrio que vai realmente te deixar muito feliz essa pessoa te ama tem paixão tem desejos e vejo que nos próximos dias você receberá uma novidade os pensamentos dessa pessoa por você o nosso tarô revela que é o pensamento de amor é um pensamento de equilíbrio é um pensamento de desejo sentimento essa pessoa tem um sentimento de amor forte por você ainda um sentimento de desejo e um sentimento e uma certeza beleza e vocês ainda vão ter mais um momento aí então essa pessoa acredita muito nisso tá por isso que o tarô responde para você dessa maneira uma maneira positiva de uma maneira onde você possa ter um conforto no seu coração os pensamentos dessa pessoa estão em você ainda tá por mais que essa pessoa não demonstre tem sentimentos gosta de você e nos próximos dias você haverá de ter aí uma grande surpresa nessa situação é o que o pai o choce manda te dizer nessa tiragem no cristal roxo se você gostou deixe nos comentários tá coloque no link coloque o seu nome coloque o nome das pessoas que você gosta coloque os seus objetivos o que você quer tá se você quer que o universo traga para você essa pessoa traga prosperidade traga amor coloque lá nos comentários eu aceito só isso só coloca isso que todo mundo que colocar a palavra eu aceito eu vou realmente fazer pedidos para você tá bom esse foi o cristal roxo se não combinou com você com a sua realidade participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas 18 horas de segunda a sábado deixa eu beber no cafezinho e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal muita gente conseguindo conquistar os objetivos através do canal estou falando assim porque o meu nariz está entupido muito frio aqui no Rio de Janeiro mas vamos que vamos hein opção 2 o cristal vermelho também para quem já foi casado ou está casado ou casada tá bom quero mandar um beijo um abraço pessoal da Holanda na UEGA pessoal do México Venezuela muita gente participando do nosso canal nosso canal mundial né pessoal vamos que vamos hein cristal vermelho os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje tá gostando se inscreve no canal deixa o seu like é importante para o canal sua inscrição tá e o seu like você está informando o youtube que você está gostando conheço o youtube recomendo nossos vídeos para mais pessoas segue nosso instagram enigma do oriente tá pessoal o pensamento e sentimento dessa pessoa por você aqui no cristal vermelho vamos ver vamos ver aqui opção 2 está feita para você que mentalizou alguém trouxe aqui para nossa opção número 2 o cristal vermelho vamos ver o que o tarô responde para você os pensamentos dessa pessoa por você para quem já foi casado já morou junto ou está morando junto tá bom rei de espadas rei de espada fala de uma grande virada nessa situação de vocês se a pessoa pensa em você pensa em ter uma conversa com você pensa em resolver as coisas com você esse ser humano aí acredita ainda que vai demorar mais um pouco mas vocês vão se acertar vocês vão resolver alguma coisa alguma tendência que vocês estão tendo aí e acredita que vem momentos favoráveis para vocês mas como foi falado demora mais um pouquinho tá essa pessoa aqui é entende que vai alcançar o objetivo que ela deseja o que ele deseja que esse objetivo se remete ter um início com você novamente tá a carta do mago fala de início fala de fala que essa pessoa vê em você qualidades que não achou em ninguém ainda tá e sente a sua falta os sentimentos dessa pessoa por você é sentimento de paixão de desejo essa pessoa tem um sentimento de de amizade com você também e sentimento de saudade tá os pensamentos dessa pessoa estão em você e a pessoa acredita ainda que vocês vão ter novos caminhos tá essa pessoa está com mais consciência da sua importância na vida dele ou na vida dela vem momentos favoráveis para vocês a carta do carro fala que vai ser rápido tá para essa mensagem chegar e demora um pouco para vocês se reconciliarem tá mas a demonstração de afeto de carinho de amor já vai acontecer e não demora e esse ser humano aqui vai demonstrar uma paixão muito forte por você e vai tentar te vai tentar te conquistar aos poucos né é o que está sendo falado aqui essa pessoa vai demonstrar realmente uma vontade que você nunca viu antes isso pode até te assustar de uma certa forma na verdade é a justiça sendo feita na sua vida você foi muito injustiçado por esse amor ou por essa situação aí e agora eu vejo as coisas voltando para o lugar correto né você sendo valorizado ou valorizado por tudo aquilo que você fez vocês têm sinigação cárbica tá gente a maioria das pessoas essa pessoa vai te procurar e vai vir com honestidade pode acreditar no que está sendo falado aqui tá vai ser falado para você coisas sérias coisas reais e coisas honestas essa pessoa volta totalmente equilibrada ou equilibrado demonstrando por você um grande amor e nos próximos dias você vai ter essa grande surpresa aí também essa pessoa pode ter agido com imaturidade tá só que agora eu vejo ela ou ele realmente renovando as coisas de uma forma mais madura uma forma mais certa tá essa pessoa vai trazer alegrias para você ainda e algum tipo de notícia fresca que vai te deixar muito feliz essa pessoa se afastou pela mente não consegue te esquecer tá vai fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem demora um pouquinho mas vai haver isso sim tá essa pessoa vai superar qualquer tipo de dificuldade que puder ter ainda para poder se aproximar de você ah Igor mas ele está casado ou casada não importa essa pessoa não te esquece e vê essa situação de vocês de um novo panorama vê de uma forma diferente tá e essa pessoa vai sim te surpreender nos próximos dias também iniciando algum tipo de contato se você está junto com essa pessoa você tem que conversar mais com essa pessoa para equilibrar seu relacionamento para vocês poderem realmente ser um casal inabalado inabaláveis né porque aqui o relacionamento de vocês é cármico e isso desperta inveja de muita gente essa pessoa ou é mais jovem que você na idade ou no pensamento é um pouco imatura você é mais maduro ou madura por isso tem uma certa diferença mas realmente essa pessoa vai reparar algum tipo de erro que fez com você para vocês se manterem juntinhos aí essa pessoa te ama tá essa pessoa te ama gosta de você e vê em você realmente uma oportunidade da felicidade tá os pensamentos dessa pessoa por você que está separado são pensamentos de amor ainda tá gente não te esquece a saudade que é muito grande os sentimentos são sentimentos de amor sentimento de honestidade e de arrependimento muitos de vocês sofreram por algum ato nessa pessoa mas eu vejo a justiça sendo feita para o chó se fazer justiça nos seus caminhos tá e trazendo para você momentos de alegria ao lado dessa pessoa se assim você quiser o que está sendo falado aqui que o tarô responde para você é que os pensamentos dessa pessoa por você são reais não é ilusão da sua parte não tá essa pessoa ainda te ama por isso que você não consegue esquecer nem tirar essa pessoa da sua mente porque você também não saiu da mente dessa pessoa tá se não combinou com você faça uma consulta particular o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado tá bom fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa deixa eu beber meu cafezinho eita coisa maravilhosa pessoal compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho quem quer live no canal coloque nos comentários aí vamos agora para a opção 3 o cristal rosa cristal rosa pessoal para quem é solteiro para quem está conhecendo alguém ou já conhece e você quer saber os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você mentaliza essa pessoa traz energia dessa pessoa para cá por favor compartilhe esse vídeo deixe o seu like e ative o sininho já se inscreveu no canal? cristal rosa os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você primeiro os pensamentos e agora os sentimentos para você que é solteiro ou solteira tá pessoal? para você que está conhecendo alguém nunca teve nada sério com essa pessoa bom, vamos lá para você que nunca teve nada com essa pessoa independente de ser solteiro ou solteiro tá vendo? o importante é você não ter tido nada sério com essa pessoa quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? 4 de espadas bom, essa pessoa ela vinha fugindo de ter envolvimento com você tá? por quê? porque tinha receio e precisava de um tempo para ele ou para ela mesma só que essa pessoa por outro lado os pensamentos dela estão em você é pensamento de desejo essa pessoa já está te desejando gosta de falar com você tá? essa pessoa pensa demais em você e está no seu caminho essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar para vocês através dessa conversa verem o que vocês vão fazer colher os frutos, né? existe uma oportunidade de vocês terem sim um relacionamento tá? essa pessoa já planeja algo nesse tipo já pensa dessa forma tá? eu vejo aqui essa pessoa destravando a vida dele ou da vida dela essa pessoa permitindo esse envolvimento olhando essa situação de uma forma diferente hoje hoje essa pessoa vê você com outros olhos vê você de outra forma essa pessoa é uma pessoa um pouco assim lenta já tem um pouco de surdo de você e essa pessoa é como eu posso te dizer vai agir com cuidado pra ter essa estabilidade com você essa pessoa é muito cautelosa ou cauteloso, tá? e essa pessoa não demonstra sentimentos tão fáceis então entenda que essa pessoa vai usar a sabedoria pra poder se mover com segurança pensa antes de fazer só que hoje o pensamento dessa pessoa se remete em teu relacionamento com você teu envolvimento seja ele qual for aqui o desejo sexual é muito grande, tá? e eu vejo essa pessoa agindo com rapidez demonstrando isso pra você e realmente tentando te seduzir tentando criar oportunidades pra vocês terem momentos sexuais aí também mas não é só sexo essa pessoa gosta da sua presença gosta da sua alegria você traz leveza você traz felicidade pra essa pessoa pra quem aqui está envolvida é uma amante ou um amante dessa pessoa a tendência é o relacionamento ficar sério pra vocês essa pessoa já te vê de outra forma, tá? pra quem não é amante alguém que está conhecendo as coisas vão realmente acontecer entre vocês vem mudanças boas nessa situação aí aonde vocês vão ter esse relacionamento porque já existe sentimento de paixão de desejo, tá? e a tendência é que vocês tenham estabilidade felicidade nos próximos dias vem momentos de celebração essa amizade vai pra outro nível vocês vão sim conseguir ter uma união com essa pessoa é o que está sendo falado pra você aqui no Cristal Rosa nos próximos dias vem movimentações favoráveis pra vocês eu se eu fosse você desde já eu agradeceria a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor nessa situação aqui essa foi a opção 3 o Cristal Rosa deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no canal se não combinou com a sua realidade participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta é dada no mesmo dia lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias pessoal tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp está aí na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 19 horas de segunda a sábado fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais vários áudios aí demonstrando aí o sucesso dos nossos trabalhos espirituais deixa eu beber meu cafezinho eita coloque seu nome na corrente de oração para o pai o choce para ele abençoar os seus caminhos para você participar da nossa corrente também coloque eu aceito tudo o que o universo tem para me dar nos comentários e participe da nossa corrente de oração pensamentos e sentimentos dessa pessoa Tarou revela para você agora o cristal verde que foi a opção que eu também escolhi vamos ver com o cristal verde aí os sentimentos e os pensamentos dessa pessoa primeiro vamos para os pensamentos lembrando que é para quem nunca teve nada sério com esse ser humano aqui os pensamentos e agora os sentimentos traz para cá sua energia para você que escolheu o cristal verde vamos iniciar a nossa leitura pessoal o Tarou responde para você o seguinte as de ouro essa pessoa vai querer ter sim uma oportunidade com você vai querer ter um início porque já te deseja bastante você representa um desejo realizado para essa pessoa essa pessoa para quem já conhece sempre quis ficar com você para quem está conhecendo essa pessoa já tem essa vontade de ficar com você e esse ser humano vai manifestar isso nos próximos dias mais forte essa pessoa deseja ter um relacionamento sério com você não é só ficar essa pessoa quer ter um momento com você sexuais momentos amorosos momentos de felicidade momentos de passeio essa pessoa projeta tem várias situações com você uma delas é o sexual e também momentos de estabilidade momentos de alegria é uma pessoa boa já planeja isso e planeja colocar os planos em prática carta 10 de copos fala que é uma pessoa para você pensar com carinho para você ter felicidade para você ter uma família para você ter realmente um relacionamento sério é um ser humano diferenciado que pensa e projeta coisas boas para vocês é uma pessoa que deseja ter você muito energia muito forte aqui para o lado sexual é uma pessoa leal é uma pessoa séria é uma pessoa alegre é uma pessoa que vai trazer leveza para a sua vida é aquele tipo de pessoa que vai ser um amigo para você no momento que você depender e também um amor no momento que você quiser os pensamentos dessa pessoa hoje em relação a você são pensamentos de relacionamento de amizade de carinho é o pensamento de equilibrar as coisas e cuidar de você se a pessoa acredita que se souber esperar vai viver esses momentos se a pessoa morre de medo que você arrume outra pessoa ou que você não termine com a pessoa que você está tá mas eu posso falar que vocês vão ter momentos de início aí juntos tá os pensamentos são muito fortes são muito bons tá a espiritualidade está trazendo esse presente para você qual o sentimento que essa pessoa tem por você hoje desejo amor tá e essa pessoa já pensa em sentar com você e conversar para falar o que sente tá por quê porque essa pessoa acredita que vocês vão ter oportunidade de crescimento essa pessoa acredita também e vocês formam um casal perfeito entendeu essa pessoa planeja isso já gente e não vai demorar para botar em prática eu vejo aqui que essa pessoa vai disputar você seja com quem for se você tem alguém na sua vida e essa pessoa sabe vai disputar você se você disse não para essa pessoa não quer se envolver essa pessoa vai disputar você vai tentar convencer você aceitar o importante é que essa pessoa vai lhe mostrar por você tá algo que você precisava sentir nesse momento para sua vida andar entendeu é uma pessoa que vai cuidar de você vai te dar segurança e estabilidade o sentimento dessa pessoa é o sentimento real gente é o sentimento de cuidar de você é o sentimento verdadeiro de paixão de amor de carinho e você vai notar isso nos próximos dias aí essa pessoa passou por muita por muita decepção e está sozinho ou sozinha no momento e entra na sua vida de uma forma aonde vai mudar essa pessoa vai ser o pivô da mudança da sua vida é uma pessoa equilibrada que chega para fazer diferença muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vão receber uma mensagem em até sete dias aí pode ter certeza do que eu estou te falando a espiritualidade vai te surpreender se você acredita no que eu acabei de falar coloque coraçãozinho no comentário que eu vou saber que você acredita tá bom participe da nossa promoção que eu respondo as cinco perguntas por um ano simbólico se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que o vídeo novo estiver no ar eu sou Igor Silva gratidão 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 desejo que todos os seus planos todas as suas vontades se realizem através da espiritualidade que assim seja assim será assim tá feito e aí e aí e aí